No próximo capítulo da novela, Força de Mulher. Arif pergunta a Yusuf, porque o café está fechado, Yusuf diz que foi em casa por alguns minutos mas Arif, diz que ele foi ver seda. Arif o acusa de comportamento inadequado para sua idade, insinuando que ele só pensa em sexo. Yusuf se defende, pedindo para Arif, se calar, pois alguém pode ouvi-los. E Yusuf notando a frustração de Arif, o provoca sugerindo que Bahar pode tê-lo rejeitado, o que explicaria a irritação de Arif. Arif e Yusuf ouvem Ekrem importunando Bersan. Ekrem provoca Arif com comentários sarcásticos sobre seu relacionamento. Ele pergunta se Bersan voltou com Arif, insinuando que Bersan não tinha consideração por Arif, a ponto de nem considerá-lo homem. Depois, Ekrem desafia Arif diretamente, lembrando de quando tirou sua noiva e Arif não reagiu fisicamente, provocando para ver, se Arif teria coragem de bater nele agora. Arif não aceita a provocação, e vai até Ekrem e acerta alguns socos. Bersan fala para si mesma, ele está apaixonado por mim. Ele ainda me ama. Enver tenta oferecer sopa para Tissi, que recusa. Eles discutem sobre Bahar, que está cuidando de seus filhos enquanto sua irmã Sirim está desaparecida. A Tissi critica a decisão de ir ao parque em um momento tão delicado, e Enver explica que ele forçou Bahar a ir trabalhar, para evitar que a Tissi descontasse sua raiva nela. Ele também menciona que Bahar está doente, e que a culpa não é dela pelos problemas de Sirim. Enver destaca a dificuldade de Bahar em criar seus dois filhos órfãos e fala sobre a tristeza que sentiu ao descobrir a doença da filha. Patícia admite que, se algo acontecesse com Bahar, ela seria a pessoa mais triste do mundo, mas confessa que, se algo acontecesse com Sirim, ela não conseguiria continuar vivendo. Bahar e os filhos, chegam em casa e são recebidos por Enver. Bahar pergunta a Enver se há novidades, mas ele responde que não, e que sua mãe não está bem, ela está deitada, e sem conseguir se mover. Ele menciona que ela passou a manhã procurando por Sirim. Bahar insiste que quer ver sua mãe, mas Enver pede que ela não vá, explicando que a situação da mãe está muito instável, e que é melhor não a incomodar naquele momento. Atícia questiona Bahar porque ela está rindo insinuando, que ele está feliz pela ausência da irmã. Bahar nega, mas Atícia insiste, afirmando que viu o sorriso dela expressando sua frustração, já que a irmã está desaparecida. Ela critica a atitude dele, dizendo que não faz sentido ele sair rindo, enquanto a situação é tão séria. Bahar tenta se defender, afirmando que estava apenas conversando, mas Atícia o interrompe, afirmando que não deve mentir para ela. Enver alerta Bahar sobre a atenção da mãe, e expressa sua preocupação ao pedir, que Bahar não decida ir embora. Bahar, no entanto, assegura a Enver que não pretende deixar o local. Sirim volta para casa. Sirim está visivelmente machucada e expressa, que está sentindo muita dor. Ela menciona que estava no hospital, mas não queria preocupar a família. Enver pergunta o que aconteceu com ela, e se sofreu um acidente. Sirim explica que Levente a trouxe para casa, mas ela se sente deslocada, e diz que não pertence mais àquela casa. Sirim pede para conversar no quarto. Atícia pergunta onde Sirim esteve. Sirim revela que torceu o tornozelo enquanto corria. Enver questiona porque ela estava correndo tão tarde, e Sirim expressa um sentimento de não pertencer mais àquela casa. Ela menciona que queria ir ao parque para ficar sozinha, e respirar ar fresco. Sirim relata que encontrou algumas pessoas estranhas no parque, que inicialmente ignorou, mas acabaram se aproximando e fazendo comentários maldosos. Ela menciona que começou a ser agredida por essas pessoas, e apesar de ter conseguido escapar, estava coberta de sangue. Atícia e Enver ficam horrorizados com a gravidade do que aconteceu. Sirim explica que foi ao hospital sozinha, onde recebeu atendimento para suas feridas, fez radiografias e permaneceu sozinha em um café até mais tarde, sabendo que seus pais estariam preocupados. Ela se desculpa com os pais, mas Enver e Atícia a tranquilizam, dizendo que não precisa se desculpar. Sirim se sente cansada, e com sono, e seus pais a aconselham a descansar. Baar pergunta o que aconteceu, e Enver diz que não sabe. No quarto, Sirim dá risada da encenação, que fez para os pais. Ele tenta acalmar Atícia, dizendo que Sirim voltou, e que, graças a Deus, não tem ferimentos graves. Atícia está abalada pelas palavras de Sirim, que disse não sentir que pertence àquela casa. Atícia menciona o quanto isso afeta, pois parece que Sirim não os reconhece mais como pais. Enver reconhece que Sirim está se sentindo assim provavelmente por causa de Baar, e das crianças, o que traz à tona, o conflito interno de Atícia sobre a situação familiar. Atícia revela que precisa tomar uma decisão, insinuando que terá de escolher entre Sirim e Baar. Quando Enver reage chocado, pedindo para ela não fazer isso, Atícia confessa, com dor, que Baar terá que deixar a casa. Jali se surpreende ao ver as roupas que Musa escolheu. Musa parece confiante nas suas escolhas e pergunta a opinião de Jali, destacando que até a vendedora, disse que a jaqueta ficava bem nele. Jali, em tom de brincadeira, sugere que as meias de monstros, são perfeitas para Musa por causa de sua crise de meia-idade, e finaliza dizendo que ele deve continuar buscando sua juventude interior. Patice pergunta a Sirim, se ela está com dor, e como se sente. Sirim responde que sente um pouco de dor. Patice então, revela que já tomou uma decisão, ela pretende mandar Baar embora. Ela explica que dará algum dinheiro a Baar, para que possa alugar uma casa, e pagar uma enfermeira durante o tratamento. Sirim, surpresa, pergunta se Atícia tem dinheiro para isso, e Atícia responde que dará um jeito, indicando que está disposta a fazer sacrifícios, para que Baar saia de casa. Sirim pergunta se Atícia já conversou com Enver. Atícia responde que Enver acha que Baar, e os filhos podem sair após o transplante, mas Atícia está preocupada com a falta de uma data exata e com o que acontecerá, se não encontrarem um doador. Ela teme que Baar acabe vivendo com eles indefinidamente. Atícia fala para Sirim dizer ao pai, que não quer que Baar, e os filhos se mudem. Para não parecer que é culpa de Sirim a decisão de Atícia. Doruki desenha flores para Sirim. Atícia não deixa que ele entregue para Sirim alegando que ela está dormindo. Baar observa em como o filho foi tratado, pega o desenho e coloca por baixo da porta o quarto de Sirim. Sirim joga o desenho de volta. Baar pega o desenho e brinca com o filho para ele não se sentir mal. Musa chama Jali e pergunta, como está seu visual, mencionando que está indeciso sobre qual jaqueta usar. Jali responde de forma prática, dizendo que Musa está bonito, mas sugere que ele use uma jaqueta mais quente, para evitar pegar um resfriado. Musa concorda com o conselho de Jali. Musa revela que alguns amigos do exército estão na cidade, e o convidaram para jantar. Jali responde de forma indiferente sobre os planos de Musa, ela o elogia novamente, dizendo que ele está bonito. Temver pergunta a Sirim, se ela está se sentindo melhor, e ela responde que sim. Temver menciona que Sirim magoa as crianças ao devolver o desenho sob a porta, e Sirim pede desculpas. Sirim revela que sua mãe quer mandar sua irmã embora de casa, algo que ela não quer que aconteça. Sirim teme que será culpada por isso, e que isso vai afastá-la ainda mais do pai. Ela tenta expressar seus sentimentos e reafirma, que não deseja que sua irmã vá embora, mas não gosta da ideia, de que a irmã use sua doença como pretexto para explorar a família. Temver reiteira que Sirim deve lembrar da gravidade da doença de sua irmã. Musa avisa Jali que está saindo, ela estranha o tanto de perfume que ele passou. Quando Musa sai de casa, Jali o segue. Temver menciona que Sirim não quer que sua irmã, Bahar, vá embora. Atice concorda, mas insiste que Bahar precisa sair, pois não há outra solução. Atice sugere vender a casa para ajudar Bahar financeiramente, permitindo que ela tenha um lugar próprio, enfermeira e cuidados necessários após o transplante. Emver reage com incredulidade, perguntando se venderão a casa nessa idade. Emver demonstra sua decepção com Atice, afirmando que sente vergonha dela. Jali encontra Musa conversando com uma mulher. Musa está no cinema, quando Jali aparece. Atice fala para Emver, que não escolhe entre suas filhas, que quer apenas proteger uma da outra. Emver fala que tem uma surpresa para as crianças. Nizam está ansiosa. Quando Emver mostra que é uma caixa de biscoitos de chocolates, por algum motivo, Nizam fica decepcionada. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.